Olha, hoje nós temos uma dica pra você que gosta de se alimentar muito bem. É Fricassé São José do Rio Preto. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Cleber? Ô, Bruno, que coisa gostou. Bom, já começa com a carne de panela e o torresmo. É o básico pra segunda-feira, né? Deliciosa, né? Hoje é segunda, mas você pode ver na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira, né? E também ao sábado. Sábado, horário especial ou mesmo horário? O mesmo horário, das 11 às 2h30. São mais de 20 tipos de pratos quentes, são mais de 20 tipos de salada pra você. E a sobremesa é por conta da casa. Fricassé São José do Rio Preto, toda alimentação do Fricassé tem acompanhamento de uma nutricionista, né? De uma nutricionista, é isso mesmo. Todo preparo, toda elaboração tem um acompanhamento da nutricionista. Não perca tempo, venha pra cá. Alimentação sadia, Fricassé. Se você faz regime, também tem pra quem faz regime, não é isso? Tem também, a saladinha é especial. Fricassé fica aqui na Rua Ondina, número? Número 417, aqui na Redentor. E o telefone? 3235-2431. De segunda a sábado, você vai comer muito bem no Fricassé. Rua Ondina, que número? Quatrocentos e dezessete. E o telefone? 3235-2431. Coma muito bem no Fricassé. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá feito convite.